Música Os deputados da Comissão de Tributação da Alerje cobraram do governo o envio de um estudo de impacto que respalde a votação do projeto de lei que prevê um tratamento tributário especial para empresas de energia. O projeto foi enviado pelo Poder Executivo e cria benefícios fiscais para operações internas com gás natural produzido no Estado. O objetivo é tornar o Rio de Janeiro mais competitivo no setor. A proposta, se aprovada, será igual à norma já praticada no Estado de São Paulo, o que é permitido pelo regime de recuperação fiscal. O texto prevê o diferimento de ICMS quando o recolhimento do imposto é adiado em operações com gás que passa a ocorrer na saída de energia elétrica da usina. Segundo a representante da Secretaria de Fazenda, como o projeto se destina a novas usinas que venham participar dos leilões promovidos pelo governo federal, ainda não é possível medir o impacto nas contas do Estado. Mas o presidente da comissão, deputado Luiz Paulo, disse que a estimativa é necessária para que o legislativo vote com responsabilidade. Qualquer benefício fiscal interessado vai dizer vai gerar emprego e vai gerar renda. Todos vão dizer isso. Só precisa saber se o emprego e a renda que vai ser gerada, que custo ele vai ter. Parlamentares e membros do Ministério Público também questionaram o texto do projeto que destina o tratamento tributário especial apenas para empresas que venham implementar usinas no Estado. Nesse caso, as que já atuam no setor perderiam competitividade nos próximos leilões. Emendas apresentadas ao projeto de lei modificam esse trecho e estendem o benefício a todas as empresas. O texto volta a ser votado essa semana no plenário da Alerje.